O jornalista Valber Carvalho diz que a admiração por Irmã Dulce vem há mais de 30 anos. Irmã Dulce eu já havia entrevistado ela algumas vezes, na segunda metade da década de 80, como jornalista da TV educativa. Depois, em 2011, nós filmamos a beatificação dela. Pensava em fazer um documentário, alguma coisa assim. Valber Carvalho começou a colocar o projeto em prática a partir de 2013. O repórter diz que nestes sete anos, levantou 13 mil documentos e realizou 500 entrevistas. O apostolado de Irmã Dulce começou no primeiro semestre de 1935. E naquele período, Salvador foi impactado por severas chuvas. Valber Carvalho conta que naquela oportunidade, Irmã Dulce viu num pequeno galinheiro uma chance de salvar vidas de mendigos e de doentes. O famoso galinheiro, que se transformou num grande hospital, hoje o maior hospital SUS da Bahia, acredito que do Brasil, com 3,5 milhões de atendimentos por ano. Então, isso tudo começou a partir de um pequeno galinheiro, onde ela retirou as galinhas e colocou mendigos e doentes. Valber Carvalho pesquisou uma Irmã Dulce, muitas vezes, enérgica. Então, muitas vezes, ela desagradava as leis dos homens para atender as prédicas de Jesus. Ela seria capaz de arrombar casas como ela fez, desabitadas, para não deixar que uma pessoa morresse amíngua sob o céu, ao pé da casa. Ela não admitia isso. Como é que a casa está abandonada e tem um ser humano morrendo? Então, ela pedia a um transeunte, arrombe. E o cara dizia, mas eu vou fazer isso, está ilegal. Eu assumo, pode arrombar. Valber Carvalho completa relatando que Irmã Dulce conviveu com uma epidemia em Salvador. Durante três anos seguindo, 1937, 1938 e 1939, morreu mais gente do que nasceu na Bahia, de a cidade onde havia o maior número de tuberculosos proporcionalmente no mundo. Irmã Dulce foi o grande anjo que atendeu, que acolheu essas pessoas. E a sua vida, a sua trajetória, o seu apostolado, é um exemplo, posso lhe dizer com certeza, é um exemplo dignificante que honra o cristianismo. Paulo Júnior para o JCTV. E aí Então, vamos lá.